Meus amigos do esporte, gente boa do Piauí, do Maranhão e agora também do Ceará, prazerosamente boa tarde. Amanhã no estádio Lindolfo Monteiro, que está com a grama horrorosa, teremos um jogo importantíssimo da vida das meninas do Tiradentes, as nossas tigresas, que vão enfrentar a portuguesa de desportos aqui em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro. Infelizmente, o horário do jogo é o mesmo, 3h30 da tarde, realmente é um horário pra ninguém aguentar. Um solzão bravo de mais de 40 graus, fica difícil se joga futebol. E o presidente do Tiradentes, em boa hora, baixou o preço do ingresso pra 5 reais. É meio que tá dando o ingresso de graça. Então vamos lá, principalmente as mulheres, vamos apoiar o time feminino do Tiradentes, que precisa, nesse momento difícil, do apoio da torcida Piauí. E aqui me reporta o Amazonas, tem um time lá, o Iranduba, lá do Amazonas, que levou agora contra o Flamengo, lá na Arena Amazonas, um público extraordinário de mais de 15.170 pessoas pra ver uma partida de futebol feminino. Por que não aqui em Teresina? Por que não se prestigiar o Tiradentes? É o único time feminino que nós temos aqui que está jogando um bolão. Vamos apoiar o Tiradentes nessa jornada. Eu queria aqui parabenizar o futebol alemão. Você vai até estranhar, mas eu queria falar exatamente por causa da base do futebol alemão, que nós não temos mais aqui, nós não temos mais em lugar nenhum desse país, a não ser alguns clubes que ainda insistem em fazer jogadores pra vender. O futebol alemão, durante a Copa do Mundo, mostrou aqui uma matéria sobre a base do futebol alemão. Meninos de 15, de 14, de 17 anos jogando futebol escola, com apoio do governo, com toda a infraestrutura, psicólogo e tudo mais. E a família sendo amparada, a família daquele jogador sendo amparada, com todas as coisas que são necessárias para uma família ter uma manutenção legal. O que que aconteceu? O time da Alemanha veio aqui, disputou as eliminatórias, ganhamos as eliminatórias. Olha, as eliminatórias que eu digo, foram as Olimpíadas aqui no Maracanã. E aquele gol do nosso Neymar de pênalti, que nos deu a tranquilidade de ganhar aquele título pela primeira vez. Mas o futebol do time alemão, que era mais ou menos a base daquela seleção de mirins, que nós vimos na reportagem, que jogou aqui, jogou um bolão. E o que que aconteceu agora? Ganharam a Copa das Confederações lá na Rússia. O mesmo time, meninos de 17, 18, 20 anos de idade. E esse time, pode ter certeza, esse time vai longe. É um time que tem realmente sangue na veia, é um time que tem estrutura, tem moral e tem habilidade com a bola. O que a Alemanha mostrou agora, é algo que a gente tem que aprender muito com eles. Aprender como está fazendo aí o Flamengo, que não aprendeu. Fez tantos jogadores importantes agora naquela copinha. Está aí o Viseu, estão todos indo embora, porque o Flamengo não apoia ninguém. O Flamengo está cheio de estrangeiro, o Fluminense está cheio de estrangeiro. O São Paulo, a mesma coisa. Nós não aproveitamos mais os jogadores da base. Vão todos embora. Eu acho isso um absurdo. E nós aqui de Teresina, nós deveríamos nos preocupar mais com a nossa base. A base do futebol do Piauí, que praticamente não existe mais. Vamos fazer o jogador de casa. Vamos mostrar que aqui nós temos craques e que podemos mantê-los aqui, desde que haja competições, para que eles possam mostrar o seu verdadeiro futebol. Continue com o esporte na área. O esporte em todas as dimensões e olhe lá. Vamos amanhã ao estádio Lindolfo Monteiro, ajudar o Tiradentes a uma grande vitória diante da portuguesa. Continue com a gente. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti